O ninja mais jovem que entrou para Rambu É que eu peitei o chefe da casa sul Na missão do time SES Tromba foi com Raku Shinobi piquei cangaceiro golpe Salve meus queridos Zés Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0 Zé Você! Você mesmo! Chegou aqui nesse vídeo direto E não viu as outras partes Você está fazendo errado Vê o ato 1, o ato 2, o ato 3 Que cada ato tá mais insano que o outro Um fica mais insano que o outro Que você vê o 2 fica mais insano que o 1 Mas o 1 fica mais insano que o 3 O 3 fica mais insano que o 2, que o 1 Aí quando você escuta de novo o 1 Ele fica mais insano que o 2, que o 3 Não tem como ficar mais insano que o 1 ou o outro Tá bom do mesmo jeito E vamos agora pra parte 4 Essa aqui eu acho que eu vou tomar spoiler pra caramba Mas dane-se Vamos começar com o Mano Marquim Com o Fê Eu ia mandar um Fê Nossa senhora, vamos de novo Vamos começar com o Mano Marquim Com o Fanny Valentine Jojo's Bizarre Adventure E logo em seguida Nossa ser humaninha dia mais amada desse Brasil Do Tusk Act 4 Johnny Joestar Jojo's Bizarre Adventure Dia E pra finalizar com a doce voz Demandes Com o Scar Monster Diego Brando Jojo's Bizarre Adventure Mendes Produção do Try Então meu querido Jojo Feg Se por acaso você não é inscrito aqui no canal ainda Mano, ajuda nós velho Se inscreve no canal Deixa seu like Ative o sininho das notificações E compartilhe esse vídeo para todo mundo Então já coloque o seu fone Sente na sua cadeira O ato 4 vem Daquele jeito Em 1, 2, 3 4 Nossa e terminou com o Heavy Da parte 3 Vocês vão lá ver a parte 3 Sério Vão lá Nossa Lá vem Marquim Caraca, ficou bonito né mano O fundo sólido e sua letra É D4C, sabia? O meu pai me inspirou quando era criança Alquimia mente, muito se retrata Por isso que eu devo trazer a esperança A coisa mais importante é a minha Perto de morrer Sujo um coração Não consigo entender Que todo é esse na minha mão Agora eu posso Ajuda a minha nação Daí bom, nos outros países Não sobressairão Olhe nas minhas costas Nossa, esse aqui eu vou prestar muita atenção Vem aqui tem comigo Cada estrela ilustra Dos Estados Unidos A divindade tem um cadáver espalhado em cada lugar Saiba só tenta convidar Pra cada parte eu achar E tu precisa encontrar Um cara a partir do cadáver Pois afinal o presidente Precisa ter mais poder Entre várias dimensões Diversas portas se abrem Eu salto entre elas Só basta eu querer Você não pode me matar Pois pode ter outro em meu lugar Infinito Zeus E com infinitos vários tiondos Johnny é fácil pensar Nem precisa raciocinar Você precisa observar A dimensão de distância em que nós estamos Você não vai me derrotar Você não vai me derrotar Se nem mesmo consegue andar Você pode ver no meu olhar Mano Quem se entrometer Vou matar Então corram pelos seus objetivos Com o poder do amor Me torna um novo Me torna um Deus Me torna um Deus Quero que se foda Todos os países que aqui estão envolvidos Pois afinal de contas O único que importa é o meu É o meu Só importa o meu Eu quero que se foda Só importa o meu Diego não pode O poder Que tenho na mão Saiba que o presidente se mexe no espaço Então patético me siga pra ultradmissão Não consegue Bate do bolo, trem e movimento Nossa Eles dizem que não pode existir Duas da mesma pessoa No mesmo mundo Exceto por mim Com toda habilidade do meu stand Podem existir não só dois Como infinitos Valentines Seu amigo morreu E você não fez nada Caguezou de infinito, hein? Segura Mano, que edição muito foda Parabéns, mano Uma luta tão gloriosa Vira dimensional Redireciona tudo Saibam, vocês não podem gostar em mim Esse é o trem do amor Aquilo ali não era de jujitsu? Caramba, o gojo até aí Esse é o poder do famoso presidente Então por favor, contempla Quem foi que se embarcaram no trem Não podem mais sair O meu poder vai além Dessa dimensão aqui Onde Valentine tem um alvo Saibam, eu sou Intocável Ui, intocável E você vê a pose dele fazendo assim, ó Ninguém me pega Caraca, muito louco Arrasa Agora que já caímos de cabeça nessa história Vamos embora com o Manadia O Tusk Act 4 Johnny Joestar Jojo Bizarro Adventures Dia 1, 2, 3 Vai Nossa, essa parte lá que terminou Ainda coloca de novo aqui Ai, ai, ai Ele finalzinho foi muito louco Eu vim feliz que alguém inútil como eu Possa ter um propósito na vida Meu nome é Johnny Joestar Mas pode me chamar de Jojo É assim que todos me chamam A arrogância foi o resultado Eu tinha tudo o que eu queria em cima do cavalo Me chamavam de gelo Pelos prêmios que eu venci Mas tudo desmoronou Quando o movimento das minhas pernas eu perdi Meu nome é Johnny Joestar Me chamam de Jojo Tudo vê desmoronar Quando eu levei um tiro Não sou só uma monta no cavalo Se eu não faço isso o que eu faço Eu irei descobrir qual é o segredo de toda essa bola de aço Eu irei entrar nessa corrida Pra tentar recuperar O que eu perdi um dia Desculpa da primeira etapa Junto com o Jai A dupla se força Quanto mais forte Gira mais forte O ataque se torce E esse meu set Manifesta Eu to com um pouco de pressa Então esse é meu poder Não há quem o empresta No meu braço se fundiu Pelo cadáver do santo O meu tos que surgiu A verdadeira corrida será Pra achar as fortes do corpo Eu não achar É bem certeza que eu serei Jairo você é o único que eu posso confiar Aqui nessa corrida Seremos os primeiros a conseguir Eu to realmente prestando atenção velho Que aqui é novidade pra mim Até achar todas as partes do cadáver Eu não desistirei E nessa corrida Eu não vou ver Eu só irei descansar Quantas partes eu achar Fiz evolução surgir Pegou Jorni 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 Eu não vou ver Eu só irei descansar Quando as partes eu achar Tos que está Tos que está Tos que está Jorni 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 Não consigo esse poder Dentro infinito vou alcançar Mas eu tenho que achar verdadeira Pra usar pra te derrotar E com a evolução aumentar A prisão dos meus giros E de me faltar o seu poder Pois não ia ganhar Atrás das partes que perdemos no corpo E com a mensagem do santo O meu stand evoluiu de novo Agora é quanto o presidente Você percebe no meu olhar Estaremos frente a frente Pra que eu possa te derrotar Com a morte de Jairo Eu irei vingar Ixi, já morreu Aura perfeição Tos que nível Canto A coração infinita Capaz de manipular Ter a gravidade E a perder a sua vida E o negócio é que você já realizado E o Senhor Presidente É tão difícil entender O que está na sua frente Não importa a dimensão que seja O quão forte é sua barreira Enquanto estiver na rotação Levário para o meu stand Então fuja Vai vir Vai sendo enterrado vivo E você irá morrer Nessa troca de tiro E nessa corrida Eu não vou fugir Eu só irei descançar Quando as partes eu achar Tusk, Tusk, Tusk Fim de evolução surgir Veja as ruas Que dia morrer Vamos com a dia Johnny, Johnny, Johnny Eu só irei descançar Quando as partes eu achar Tusk, Tusk, Tusk Ele ficou muito louco Ele ficou muito louco Johnny, Johnny, Johnny Até errei o pause, mano. O de hoje é muito bom. Cê é louco. Caraca, vem. Ô, as animadores. As animadoras. Hoje eu tô horrível. Hoje é pra falar, mano. Ô, as animadores de todos os estúdios. Vamos todo mundo trabalhar em animar todos os capítulos de Jojo logo pra nós? Vamos, 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 vamos. Demorou, então. E para finalizar esse especial insano da URT, nada melhor que ela encerrar. Mandes com Skyrimonster, Diego Brando, Jojo's Bizarre Adventure. Mandes com produção do Try. Um, dois, três. Vindo de uma família muito pobre Assim que nasci meu pai tentou me matar O jeito da humilhação Perante aos nobres todos verão Eu nunca mais irei me curvar Pensando que eu tava morto Eu com a gente fui jogado Mas eu tô a vivo Foi sorte minha mãe ter me salvado E na fazenda, crescendo em meios cavalos Eu não me importava, minha mãe tava do meu lado Mas a vida não é fácil Vamos tratados como ratos Eu vou perdoar o que você fez com ela Vida minha mãe Foi quem me mostrou exilado Foram vocês malditos que causaram a morte dela É, sabia que ia morrer, mano Todos vocês vão pra cá Tá feliz com a mãe, alguém vai lá e mata Eu não irei perdoar Eu vou escalar o topo da sociedade Se vocês não enxerguem verdade Sempre serei o melhor Isso nunca vai morrer Comecei a correr, 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 escapar Talento me fez de alguém requisitado Os mares não me desacorritar Eu enxergo, velho Eu no primeiro lugar É meu demais, ninguém Com uma queda A transformação se inicia De noção Você não escapar da minha vista Eita Todos ficaram igual a mim E com a posse do olho Tornei o meu e estendi Toda minha ambição Para o que for preciso Johnny e Jairo Vocês são meus inimigos O primeiro lugar vai ser meu É bom que tenta, Johnny Que o dono do primeiro lugar E eu não me forco de capacidade Se isso for me fazer ganhar Me fazer ganhar Muda, 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 muda Pode tentar, mas você não vai passar O meu estende vai te transformar Está aprendendo bem Está aprendendo bem o muda-muda aí Caraca, alguém gritou aí Letra por Mandes e Dia Olha o chocalho da Cascavel Olha o Jojo Que maravilhoso Eu vou te esmagar Se você se aproximar Não hesita em te matar Agora na procura das partes do corpo Aliança formada Pra chegar ao topo Presidente me enfrente Não importa a forma Eu vou te matar Isso acaba agora Eu sou poderão mais forte dessa dimensão Mas eu não sou a minha mais forte versão Eu fui convocada de outra realidade 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 Você é um verme Foi assim e você é um lugar Nossa Senhora Tem buramantes mandando um Zé Warudo Olha o primeiro lugar Que eu não me foda de trapacear Se isso for me fazer ganhar Me fazer ganhar Muda, 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 muda Nossa, e terminou no Zeuardo Que bagulho insano, mano Você tá maluco das ideias? Pausa Velho, impressionante Todos os atos Todos os sons Pegou Esses aqui que é do mangá Principalmente essa última parte aqui Que é mais novidade pra mim, vamos dizer assim Mano, todas Até aqui, insano Não tem A edição, tá ligado? A edição, a voz, letra, o clima Todos os atos Impressionante O RT destrói Quando o assunto é união Pra lançar esse tipo de trabalho, mano Ficou incrível Parabéns a todos os envolvidos Editores, produtores, mixores Nem sei se existe essa última palavra Dane-se também Os tradutores, os professores Qualquer coisa que rima com ores Dane-se Ficou muito louco Parabéns a todo mundo Muito obrigado pela presença De todos vocês E até o próximo vídeo É nóis Falou O que eu perdi um dia Da primeira etapa Junto com o Tiago A dupla se faz Quanto mais forte Gira mais forte O ataque se torna E esse meu set Manifesto Eu tô com pouco de pressa Então esse é meu poder Não há quem o impresso No teu braço se fundiu Pelo cada vez